Um dia depois do mau tempo ter levado ao encerramento da secundária Alexandre Herculano, a secretária de Estado da Educação foi conhecer os estragos. A chuva entrou por salas e corredores e deixou algumas divisões em risco de desabamento. O Ministério da Educação vai avançar com verbas para as reparações urgentes que garantam segurança e conforto, mas a necessária intervenção de fundo ainda vai demorar. Por opção do anterior governo, mapeou-se para fundos comunitários com seis milhões de euros esta obra. Esse montante só é mobilizável através do município e não se vai perder esse montante, são fundos comunitários e daí a intervenção do município tem que ter aqui colaborativamente com o Ministério da Educação. As aulas são retomadas na segunda-feira para o ensino noturno. O nono ano e o secundário começam na terça-feira. Quando a escola reabrir, vai ter menos 10 turmas. 300 dos 900 estudantes vão ser transferidos para outra escola do Porto. Vai funcionar com turmas do ensino secundário e do nono ano aqui e vamos deslocar alunos do sétimo e oitavo ano para um outro estabelecimento deste agrupamento. Os alunos vão ser transferidos para a Ramalho-Urtigão, que dizem reunir as melhores condições para receber os 300 alunos, que vão lá ficar pelo menos até ao final do ano letivo. Os que ficam, 20 turmas, vão ter aulas nas áreas menos afetadas da Alexandre Herculano. Mediante toda esta mudança, que é uma mudança drástica, o senhor diretor, juntamente com os professores, terá que agilizar horários, localização dos alunos para uma nova escola. E agora esperamos mais rapidamente que toda esta situação se ultrapasse de forma célula. E sempre com o compromisso, sublinham do regresso de todos à Alexandre Herculano, escola classificada como imóvel de interesse público.